Acho que nenhum pai, quando ouve essa pergunta, deixa de estar preocupado quando vê as mesmas coisas a serem ensinadas desde o tempo dos nossos avós. De facto, a reforma educativa é super urgente, mas a verdade é que também vejo os nossos filhos a serem entupidos com um volume de matéria e informação que não nos acontecia na mesma altura. No quinto ano do meu filho, eu já não lhe sei ensinar matemática. E penso, mas é sério que eles já estão a dar esta matéria? Portanto, a velocidade, eu nem entendo como é que eles conseguem assimilar tanta coisa ao mesmo tempo. De fora, todos os outros estímulos que existem à volta que nós não tínhamos. Portanto, tenho curiosidade sobre o cérebro dos nossos filhos versus o nosso cérebro. O que é que isto tudo está a provocar? Enfim, há uns anos atrás lia-se sobre a fragmentação do cérebro, o que é que estes tabos todos provocam. Isto já foi há uns bons anos. Imagina hoje o que é que está a acontecer. Os dramas de proibir os telefones na escola ou não, quando isto faz parte do dia-a-dia e da vida deles. Enquanto temos outras escolas, que é obrigatório até comprares um iPad para eles terem na escola. Então, como é que podes isto fazer parte e ao mesmo tempo querer desbloquear? Como é que nós, esta transformação tecnológica também nas escolas? Como é que isto se faz de uma forma, quando estamos ainda a aprender sobre isto tudo? Não é fácil, mas a verdade é que este sistema, as cadeiras, estar ali a ouvir uma informação... E eu lembro que o meu filho foi chamado a atenção, teve uma participação por ter questionado a professora sobre um tema, porque ele não tem nada a questionar. E eu pensei, quer dizer, então, como assim? Eu o que mais estimulo ao meu filho em casa é questionar, precisamente, aquilo que eu estimulo à minha equipa todos os dias é questionar tudo aquilo que está estabelecido. Como é que nós avançamos? Como é que evoluímos? Como é que ainda existe aquela figura do eu digo e tu aprendes e depois vens cá a fazer o teste em que pões tudo exatamente como eu te disse na aula? Um pensamento crítico, uma visão crítica que é tão valorizado nos nossos dia-a-dia, nas entrevistas de trabalho que fazemos. Como é que nós estimulamos isso num ensino tradicional que continua igual há tantos anos? Como é que ainda temos que decorar coisas e não questioná-las? Mas é isso, é isso que... Eu sou fã do Ken Robinson, não sei se não é isso de referência, não penso o Ken Robinson. Ah, mas vou-te mandar o Ken Robinson, que és nenhum. Ken Robinson é aquele do óculos... Ah, sim, claro que sim. O Sir, Sir Ken Robinson. Faltou-te o Sir, por isso é que eu não estava a reconhecer. Sim, espetacular. Nós estamos a ensinar. Espetacular. Há uma maneira, estamos a formatar. Sim, eu nunca mais me hei de esquecer daquilo que ele... Foi uma... Um vídeo que eu vi dele há uma série de anos e eu já o vi ao vivo, em que ele dizia da mãe que levou a filha à psicóloga e a psicóloga ficou com ela e disse não, a sua filha não tem problema nenhum, a sua filha é uma bailarina e está na companhia de bailado. O que nós estamos a fazer para descobrir os talentos? Eu digo, hoje em dia, a coisa que me dá mais gozo enquanto chefe, enquanto líder, é perceber que tenho aqui um grupo de pessoas e consigo identificar aquela ovelha no rebanho que está infeliz, por alguma razão. Então, o que eu posso fazer para pôr aquela pessoa... Porque eu acho que não há pessoas más, há pessoas num lugar errado. Como é que eu faço para pegar naquela pessoa e pô-la no sítio certo? Pô-la no sítio onde os olhos dela possam brilhar? Porque eu acho que os bons profissionais têm os olhos a brilhar. E o dia em que isso acontece é, tipo, é magia. Eu consigo identificar ao longo do meu percurso algumas pessoas com quem fiz isso e essas pessoas, e vê-las a brilhar hoje, dá-me imenso gozo. Como é que nós, no nosso sistema educativo, conseguimos orientar as pessoas, orientar os nossos miúdos, os nossos filhos, os nossos alunos, para que eles consigam encontrar o berço deles onde eles vão brilhar? Como é que conseguimos fazer com que aquela menina descubra que quer ser bailarina, quando, na maior parte das vezes, nem sequer damos tempo nenhum às áreas mais criativas, de liberdade de expressão, estamos ali só a entupir as cabeças com matéria para decorar? O que é que nós estamos a fazer para que eles consigam... E este é um tema que não é de hoje que me preocupa, mesmo antes de ter o Sebastião, é um tema que me preocupava e por isso é que eu gosto tanto de fazer mentoria a estes miúdos mais novos e dizer-lhes, ok, faz o teu curso, mas não vais logo fazer um mestrado, vai investigar, vai saber o que é que queres mesmo fazer, tem experiência, ganha mundo e eu acho que uma das experiências mais espetaculares que eu tive a esse nível foi quando um dia estava na Dinamarca e fui jantar com uma família, num dos dias de Natal deles, era dia 9 de Dezembro, nunca mais me esqueci, eles tinham 4 filhos e o filho mais velho, que tinha 23, estava a trabalhar, o pai tinha uma produtora e ele estava a trabalhar com o pai e estava a fazer campanhas para grandes agências a fazer, a realizar. E eu pensei, bom, pronto, ok, está a seguir as pisadas do pai e ainda não fez nenhum curso superior. E entretanto está a filha de 18 anos, porque eles saem todos cedo de casa, faz parte das normas instituídas na sociedade, saem todos cedo de casa e a lá contar depois, não, porque fui dividir casa com uma amiga e depois a decisão, fui trabalhar para o Subway porque pelo menos aí já tinha parte da alimentação garantida e portanto não ia gastar tanto e não sei, mas é, olha, que interessante, tão novinha. E comecei a fazer as minhas coisas, bandoletes e umas luvas e não sei o quê, porque entretanto fui trabalhar para o departamento de compras de uma superfície, tipo corte inglês lá na Dinamarca. E ela disse, sim, comecei a fazer as minhas coisas e depois perguntei se podia vender lá e eles deram uma oportunidade de eu vender. E hoje tenho a minha gestora de conta, atenção que estamos a falar de uma amiga de 18 anos, a minha gestora de conta a perguntar o que é que eu ando a fazer para ter tanto dinheiro na conta. Então estou na fase que vou ter que decidir, ou continuo a trabalhar lá e arranjo uma assistente para conseguir produzir mais peças e continuar a vender, ou então despeço-me e dedico-me só ao meu negócio. E eu fiquei a olhar para aquilo e pensei, então mas e a universidade? Eles olharam para mim, então a universidade é uma coisa que tu só fazes quando souberes o que é que queres fazer na vida. E eu pensei, isto é tão diferente e é um mundo, estamos a falar da Europa, é um mundo tão diferente, é uma cultura tão diferente da nossa. E pronto, são só formas diferentes de fazer as coisas, mas é com a experiência e com a vida encontrarmos estas plataformas onde nos sentimos realizados e felizes. Mas essa história do Sebastião é triste, porque todos os miúdos são curiosos, todos os miúdos querem saber, ou interrogam, eu tenho certeza que tinham um brilho nos olhos até receber essa resposta. E vamos, pôndo dentro da caixa, não, não podes sair daqui, não podes... E uma das coisas que eu acho mais assustadoras, e eu sou artes, o meu filho detesta desenhar, detesta pintar, porque desde o início da vida dele tem fotocópias para pintar na escola. Como é que isto ainda acontece? Fotocópias com risquinho preto para pintar dentro do... Quer dizer, é para ocupar os tempos livres deles a fazer uma coisa que ele dizia, mãe, eu não aguento mais fazer isto, eu odeio fazer isto. E eu penso, como é que é possível? Mas, no entanto, essa mesma criança que odeia pintar é dos melhores alunos de educação tecnológica, em que fazem coisas manuais e estrelas e não sei o quê, porque já tem mais liberdade plástica de criar alguma coisa. Então... Obrigado.